Boa noite, meus irmãos. Nós vamos tocar algumas músicas para preparar o nosso ambiente para essa nossa reunião de hoje. O nosso tema vai ser Fazer o Bem Faz Bem. Então vamos ver se as nossas músicas nos colocam em sintonia com os benfeitores espirituais, para que a gente possa estar aberto à nossa mente e nosso coração para esse tema. Se o sol ilumina o meu dia sinto a alegria um novo amanhecer Se chove sempre o meu jardim mais belo há de florescer não importa o que aconteça levanto a cabeça feliz eu vou ser Se eu quiser por merecer Se eu quiser por merecer Vejo em todos um amigo e vou estar contigo do princípio ao fim Uma boa conversa há certas diferenças sim Pra que alimentar o erro O erro que é correto Feliz eu vou ser Se eu fizer por merecer Se eu fizer por merecer Eu faço a minha parte A fé pra mim é arte A arte do saber viver Parte do meu talento Porque não é segredo Na fé perdi o medo A minha força é Jesus Que abençoa O meu viver Se eu fizer O merecer Vocês estão escutando uns sonzinhos aí? Porque eu esqueci de desligar o WhatsApp, sabe? Não está atrapalhando muito, né? O Moacir não fez cara feia ainda, então é um sinal que está bom. A nossa próxima música tem a ver com o seguinte, eu tenho que fazer por merecer, mas ninguém faz nada sozinho, a gente precisa nos outros A gente precisa potencializar as nossas habilidades, as nossas qualidades, as nossas virtudes e colocar à disposição dos outros, né? Para que a gente possa fazer o bem em conjunto, ninguém faz nada sozinho. Então essa nossa música vai falar a respeito disso. Oba, tem gente nova aí, ó. Está animado, pelo jeito, ó. O que você está fazendo com os talentos que você recebeu, esteja atento e não esqueça, eles são tesouros de Deus. modificar toda a vida, diminuir as diferenças, somar esforços que ajudem dividir as bênçãos do amor. Permita ao seu coração uma a aprender a atida humilhar o na sua vontade de servir a matitude que Tudo aquilo que aprendeu e compartilhou Uma verdade Uma beleza Uma bondade Uma certeza Permita ao seu coração Aprender a arte da união Uma Sua vontade de servir a uma atitude que ouve Aquilo que aprendeu e compartilhou Na verdade Na beleza Na bondade Na certeza O que nós estamos fazendo E a última música que a gente vai cantar Preparando o nosso ambiente para a paz Na palestra do Arino Ela tem algumas expressões, algumas frases Que são muito impressionantes, muito marcantes Muito importantes para esse momento que a gente está vivendo agora Eu separei alguns trechinhos aqui para a gente refletir Se quiseres sentir a paz dentro de ti Faze silêncio e espera Não critique, não reclame, não condene Não desanime, não se desespere Não desista Não, não vale a pena Transforma o teu soluço em canto de esperança Porque depois da tempestade surge sempre a bonança E importantíssima essa frase Só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas Ninguém vai fazer isso por ti Ninguém faz isso por nós Cada um tem que estar atento a esse processo Então essa música da Célia É muito importante nesse tempo Para a gente fazer essa reflexão Se quiseres sentir A paz dentro de ti Escuta, meu irmão Faz silêncio e espera Que volte a primavera Na força da canção Transforma o teu soluço Em canto de esperança No amanhã que vem Depois da tempestade Surge sempre a bonança Agora o mais além Em tua longa estrada Só tu tens o poder De transformar espinhos Em flores perfumadas Em flores perfumadas O sol da confiança Enfeita os meus caminhos Olhando ao teu redor Verá que almas Verá que almas tristes Te pedirão amor Tua tristeza Tua tristeza esquece Sorri apaga e aquece Seja o irmão Sofrendo o vento O trigo dor aos campos Sem falar de sua dor E quando a nuvem passa A terra generosa Desabotou em flor Limita a natureza Que se desfazem luz Até o entardecer E quando a noite chega O sol acende estrelas Até o amanhecer Então com essa cantiga de paz Nós vamos dar início O nosso trabalho Dessa noite E Vamos entregar A todos Ao arino Com a sua sensibilidade Com a clareza Das explanações Características Para fazer a gente Refletir um pouquinho Sobre o tema Fazer o bem Faz bem Vamos Elevar os nossos pensamentos Procurar a sintonia Com os benfeitores espirituais Com os propósitos do Cristo Que nos envolvem Nesse momento Certamente Estão preparando O nosso ambiente psíquico O nosso ambiente no lar Para que a gente possa Estar receptivo As melhores vibrações As melhores energias Que certamente O arino Vai entre Em nosso favor E cada um de nós Entenda que nós Fazemos parte De um grupo de trabalho Nós precisamos Doar as boas energias Para que a gente Possa vê-las Potenciadas Dentro do nosso coração Que Jesus abençoe As nossas maiores E melhores Proposições Do bem E que possa Abençoar Essa nossa reunião Que dê ao arino A clareza O despertamento Para trazer Para cada um de nós Tudo aquilo que a gente Necessita Nesse momento Que Jesus nos abençoe Que assim seja Arino Meu irmão De vida Fica contigo aí Obrigado Gilda Boa noite A todos Eu vou compartilhar Aqui a tela Com vocês Tá me ouvindo bem? Tá bom, Mocê? O áudio? Tá beleza? Tá Bom, esse tema Que eu tô trazendo Hoje aqui Já foi fruto De uma palestra Que eu desenvolvi No ano passado E Foi na época Que óbvio Nós poderíamos ter Ainda as palestras Presenciais Deixa eu trazer Primeiro Uma frase Que eu achei Muito interessante Que Emmanuel Nos traz Que ele diz assim Ninguém recolhe O bem Sem conquistá-lo Recolhe É uma ação Conquistá-lo É outra ação Isso quer dizer Isso quer dizer que Dá trabalho Você tem que Trabalhar É uma conquista E também E também Ele diz E ninguém Recebe o mal Sem atraí-lo Receber É você Receber É passivo Sem atraí-lo Esse tema Ele Ele Me veio Como ideia De uma situação Que era recorrente Lá na nossa casa Lá no encontro Fraterno Eu me posicionava Sempre ali Na recepção E muitas pessoas Já frequentadores Às vezes Primeira vez Viam me falar Viam conversar Comigo Ou me perguntar Se não tinha nada Nenhuma atividade Que elas pudessem Se engajar Fazer parte De alguma coisa Que eles gostariam Não sabiam O que exatamente Mas queriam Fazer o bem Queriam praticar o bem Queriam fazer Alguma coisa De útil Para os outros Isso era recorrente Não foi nenhuma Nem duas Até trabalhadores Da nossa própria casa Que estavam em grupos De estudos Ou só iam A determinadas atividades De uma certa forma Viam E perguntavam Sugeriam Traziam ideias Isso sempre recorrente Sempre recorrente Aí Eu comecei a pesquisar Porque alguma coisa Me dizia Será que Tem mais O que que impulsiona Essas pessoas O que que tem A mais Por trás Dessa vontade Que as pessoas Vêm E apresentam De querer Fazer o bem De praticar o bem De ajudar Ajudar até Aquelas pessoas Que a gente nem conhece Bom Nós somos espíritas E como espíritas Nós sabemos Que somos espíritos E como a gente sabe Que é espírito E estuda O espiritismo A gente sabe Que a vontade De evoluir Está no espírito Somos nós Espíritos Que temos vontade De evoluir E essa vontade De evoluir Obviamente Nos impulsiona A fazer o bem Também a gente sabe Que Onde é que estão As leis divinas Se não Na nossa consciência Se as leis São divinas Estão em nós Na nossa consciência Certamente Elas vão nos impulsionar Para o bem São leis divinas São leis de Deus Então Certamente Nós Como espíritos Somos impulsionados Para o bem E também A gente não pode esquecer Que como espíritas E como espíritos Nós participamos E passamos Pelo planejamento Reencarnatório E olha Certamente Lá no planejamento Reencarnatório Quando a gente faz Uma avaliação De todos os sentimentos Que nós precisamos Trabalhar Na nossa vida futura Certamente Também Fazer o bem Ou ações do bem Vão estar ali No nosso radar Certamente Nós Como espíritos Estamos impulsionados Para o bem Por todas essas razões Mas será que É só o espírito Só nós Enquanto espíritos Somos impulsionados Por essas leis naturais Nós não podemos Esquecer Que nós também Temos um corpo E esse corpo Ele exerce Alguma influência E foi Nesse caminho Que eu também Comecei A pesquisar A procurar Na própria internet Porque a gente A gente sabe Muito bem Que esse corpo Essa entidade Que nós temos aqui Muitas das vezes É ele Essa entidade É essa entidade É o corpo Que nos comanda Acaba nos comandando Acaba que nós Vamos vivendo Em função Das vontades Do corpo E vamos esquecendo Tudo aquilo Que a gente planejou Tudo aquilo Que a gente está sendo Impulsionado E aí tem muitas razões De que a gente Vem repetindo Ao longo de várias Encarnações Por nos deixar Esse comando Para o corpo Para o corpo físico Por isso que eu botei Essa imagem Eu escolhi Uma imagem De uma cabeça De uma mente E ela Soltando vibrações E energia Porque está ali No nosso cérebro Muitas das razões Que nos levam Ao que a gente vai ver O que o cérebro Físico Pode nos causar Em nosso benefício Ou em nosso malefício Nós sabemos Que vivemos em sociedade Que isso é uma condição Que a gente assim É inegociável É incontestável Para que nós Possamos colocar em prática Tudo aquilo que a gente traz Para aprendermos Para desenvolvermos Para melhorarmos É através Da vida Em sociedade Que a gente vai Fazer acontecer Tudo isso E a primeira sociedade A qual a gente tem contato A gente sabe também Que É a família Então Então Deus é tão perfeito No seu planejamento Para conosco Filhos Que tudo acontece Através de uma regência Nós não nascemos Por acaso Numa família Ao acaso Nós sabemos Que as nossas necessidades Até Essas tarefas para o bem Estão também associadas E o nosso desenvolvimento Também vai estar associado A essa família A qual a gente vem Encarnado E olha que interessante Não é à toa Que quando nós Reencarnamos Que a gente vem No formato De bebê Que nós somos Totalmente Dependentes De alguém Para nos ajudar Sozinhos Depois que a gente sai Do ventre De nossa mãe A gente não sobreviveria Sem ela Ou sem outra pessoa A nos amparar A nos ajudar A que nós tenhamos Todas as nossas necessidades Supridas Então não é à toa Que nós Enquanto humanos Viemos No formato De bebê Ali A gente já começa A trabalhar Em nós Essa questão De viver Em sociedade Independer Dos outros E ter Respeito Aos outros E saber Que dependemos Dos outros Não é à toa Porque a gente sabe Que muitos animais Saem do ventre Da mãe Já se tornam Independentes Mas nós humanos Não Bom Eu encontrei Assim A internet É farta Em informações técnicas Científicas Sobre tudo isso Quem quiser Pesquisar Vai achar Números Na revista Veja Saúde Do ano passado De março De 2019 Tem um material Fantástico Que eles abordam Vários temas Eles citam Várias situações Eu trouxe alguns Aqui pra gente Refletir um pouco Que a gente vê Pra gente sentir Se O bem Como o bem Age No nosso corpo E por que também Nosso espírito Através do nosso corpo Nos impulsiona Para o bem Olha que interessante Lá Na própria matéria E depois eu pesquisei Cita-se Psicólogo americano João Catiopo Ele é diretor Do Centro de Neurociência Cognitiva Social Da Universidade de Chicago Ele é autor de um livro Esse livro é best-seller Pelo menos pra lá Solidão A natureza humana E a necessidade De vínculo social Então O título Do livro É Solidão Natureza humana E a necessidade De vínculo social Eu achei interessante A gente falar Um pouco Desse problema Que aflige A muitos De nós Boa parte Da nossa sociedade No mundo E hoje Com essa questão Da pandemia Esse dado Sobre O isolamento social Esse isolamento Impositivo E sobre a solidão Que nos assola Serve também Como um exemplo Dos problemas Que todos nós Podemos ser atingidos E que também serve Como parâmetro Ou como objetivo Para que a gente Dê vazão A essa nossa necessidade De fazer o bem E a gente vai ver Por que fazer o bem Nos faz bem A reflexão É nessa direção Por que fazer o bem Nos faz bem Por que esse interesse Por que eu vou procurar Esses voluntariados Na vontade gigante De fazer alguma coisa Que eu nem sei explicar Por que Mas que eu sei Que vai fazer bem E ele lá O John Cassiopo Ele coloca uns dados Que eu achei fantástico Muito interessante Ele diz A dor física Protege o indivíduo Dos perigos físicos Isso a gente sabe Que quando a gente Sente uma dor É sinal de que Alguma coisa está errada Com o nosso corpo Para proteger A nossa própria saúde A nossa própria integridade Nós vamos atrás De resolver a dor física O que significa essa dor E a gente aprende Desde pequena Não meter o dedo na tomada Porque se meter o dedo na tomada A gente vai tomar um choque É pela dor Que a gente não vai meter mais De não botar a mão no fogo E por aí Agora olha que detalhe Muito interessante Ele coloca A dor social Dor social Ele distingue A dor física E a dor social Também conhecida Como solidão Protegir o indivíduo De permanecer isolado O que ele está querendo dizer É que lá nos primórdios Dos primeiros habitantes Do nosso planeta Esses habitantes Eles Sofriam de solidão Para a proteção deles Os primeiros humanos Tinham mais chance De sobreviver Quando se mantinham em grupos Então essa necessidade De se manter em grupos Para a evolução Do nosso planeta Nos fazia A sentir Essa dor social Conhecida como Solidão Então a solidão Já doía Como necessidade Básica De sobrevivência E evolução Do nosso planeta Isso foi o pesquisador John Cassiope Tem muitas matérias Sobre isso Se vocês quiserem pesquisar É muito interessante Olha outro dado Que também Retirei lá Da revista Dessa revista A primeira ministra britânica A Teresa May Da Inglaterra Lógico Criou um ministério Só para cuidar Do mal Que ela define Com uma triste realidade Da vida moderna A solidão Na Inglaterra O isolamento social Involuntário Atinge 15% Da população Desses Um em cada três Na casa De 75 anos E vocês Estamos fora ainda Afirma que o sentimento De não ter Com quem Contar Está fora De controle Moacir Está longe Está fora De controle Esse problema Social Da solidão Aí Eles fizeram Lá Um vídeo Que era Um questionário Uma pesquisa E eles Entre algumas perguntas Tinha essas aqui Você conseguiria Passar uma semana Sem falar com ninguém Pergunte a si A si próprio Você conseguiria Passar uma semana Sem falar com ninguém O Gilda Eu acho impossível 52% Dos entrevistados Gostariam de ter Com quem conversar 51% Na outra pergunta Disseram Sentiam falta De ouvir Risadas De alguém Risadas Olha que interessante Sentiam falta De sentir Escutar Risadas E 46% Se queixavam De não receber Um abraço Abraço Olha que legal Um abraço Se queixavam De não receber Um abraço E o título Da matéria É Solidão Faz mal A saúde Solidão Faz mal A nós A nossa saúde E no Brasil Olha Lá no Brasil Também tem dados Segundo a sociedade Brasileira De geriatria E gerontologia Perguntou A 2 mil pessoas Acima dos 55 anos Aí a gente já entrou nessa Qual o pior medo Que sentiam? E eles Descobriram que 3 em cada 10 Não tiveram dúvidas Em responder De que é Acabar Sozinho 3 em cada 10 Tem medo De acabar Sozinho O receio De não conseguir Enxergar De se locomover Ficou em segundo lugar E ter uma doença grave Só em terceiro lugar Então Ficar sozinho O medo De ficar sozinho Foi o primeiro Isso é tão É tão sintomático E a gente sabe disso De tão De tão Anos Dos primórdios E muitos de nós Mais velhos Um pouco Sabemos que Os castigos escolares Muitas das vezes Um dos piores deles Era isolar o aluno Da sala de aula Tirar ele Do convívio Da turma E isolar Na biblioteca Isolar Em outros lugares Eu também Não sou daquela época De botar em masmorra Não sei Tem algumas escolas Que Ajoelhar no milho Eu nunca passei por isso Mas a gente sabe Que isso existia Cheirar a parede De alguma forma A pessoa precisa Ficar isolada No mundo E no sistema prisional A gente sabe Que o pior dos castigos É a solitária Sempre foi O cara ficar isolado Do mundo Durante Anos Ele perde Total referência De tudo A cabeça dele É como se ela Entrasse em parafuso Porque as referências Passam a não existir Então é uma tortura Um dos piores castigos Que existe Bom A gente está falando Isso da solidão Só como um dos fatores Um dos problemas Que a gente lida E a gente lida Bastante A gente parar Para pensar um pouco Quantas pessoas Procuram Inclusive As nossas casas espíritas Com esse tipo De problema E o que Esse tipo De problema Ocasiona Vejam só Ela está lá Na revista Sentir-se sozinho Faz tão mal Como estar Acima do peso Ser sedentário E fumar Quinze cigarros Por dia É sentir-se Sozinho O sentimento De você se sentir Isolado De você se sentir Sozinho Faz tão mal Quanto fumar Quinze cigarros Por dia Estar acima do peso Você não faz Exercício Atividade física Nenhuma E outra Interessante Estimativas Aponto que Uma em cada Quatro pessoas Do mundo Não tem amigos E vive longe Da família E sente-se Desconectado Socialmente Quantas pessoas Então passam Por esse problema É gigante Isso É muito grande É significativo Olha só Esse dado Interessante A gente Começa a entrar Na parte mais Científica Isso é lá Na revista Esse jornal Internacional De Medicina Comportamental É bom ser bom Lá Eles trouxeram Os seguintes dados Quando a gente Faz O bem Fazer o bem Quando a gente Toma essa atitude De ser bom De praticar o bem De ajudar No nosso organismo Acontece isso Aumenta Os níveis De satisfação Com a vida Você passa A ter Um nível De satisfação Maior Com tudo Que está Ao seu redor Proporciona Senso De sentido Você não perde O foco Da sua existência Você passa Você passa a saber Por que você acorda Para onde você vai O que você precisa fazer Aumenta a nossa sensação De competência Sabe aquela Sensação de inutilidade Que muitas vezes Muitas pessoas Ao acordar Ao levantar Da cama O que eu estou fazendo Por que eu estou aqui O que essa minha vida Representa Fazer o bem Ajuda nisso Melhora o nosso humor E reduz o estresse Além disso Pode ajudar A retirar As nossas mentes De fixação De problemas Então alguma coisa Vai acontecer No nosso organismo Que vai nos tirar Dessa fixação Dos problemas Quando a gente fica Só aqui Na mão na ideia Pensando nos problemas E outra coisa Quando vemos alguém Fazer algo gentil Carinhoso Quando a gente vê Ou quando nós mesmo Recebemos Alguma gentileza Somos inspirados A ser mais gentil Então a gente Tem a inspiração Quando a gente vê Ou quando a gente Recebe o bem Quando a gente faz Quando a gente vê E quando a gente recebe Então o bem Só faz bem Isso também Me leva A uma lembrança Da minha juventude Dessa frase Gentileza gera gentileza Eu não sei se vocês Já viram Esse quadro Esse selo Gentileza gera gentileza Ele Hoje em dia Você acha em canetas Para comprar A história Esse gentileza gera gentileza É do profeta gentileza E eu vi Eu via o profeta gentileza Eu convivia Não convivia Com ele Mas Ele fazia parte Da minha história Lá no Rio de Janeiro Esse aqui O nome dele É José da Trino E a história dele É muito interessante Eu lembro A minha lembrança Que eu tenho dele É eu estar no ônibus Parado na Presidente Varga Lá no centro da cidade Uma confusão Miserável Um sol quente E ele com essa bata E ele Na calçada Segurando Essa placa Que dizia Um monte De Coisas Principalmente Falando da gentileza De Deus De Jesus De fazer o bem De gerar O bem A saúde E ele era conhecido Por essa frase Gentileza gera gentileza E ele era o profeta Gentileza Ele de manhã Passava lá Numa rua No centro da cidade No Rio Chamava a rua do Rosário, onde só tinha floriculturas. E as pessoas davam flores para eles, os comerciantes. E ele pegava todas essas flores, levava lá para a Sinaleira, para o Sinal, lá no Rio Sinal, e ofertava para as pessoas. Ele dava as flores para as pessoas, nos carros, nas calçadas, e falava frases do tipo seja gentil, bom dia para você. A história dele é interessante. Vejam só. Ele não é do Rio de Janeiro, ele é natural de Cafelândia, interior de São Paulo. Em 1961, lá no Rio de Janeiro, mais precisamente em Niterói, outra cidade, houve um grande incêndio, um incêndio no Grand Circo, onde morreram 300 pessoas, entre elas a maioria, na verdade, eram crianças. Ele se abateu muito com isso. E ele, desde jovem, ele sentia essa necessidade de fazer o bem. E tem uma entrevista que ele diz isso. Ele sentia que queria fazer alguma coisa, ele precisava fazer alguma coisa. E quando ele tomou conhecimento, lá em 1961, ele tinha 44 anos dessa desgraça que aconteceu no tal circo, que quem sabe que foi criminoso, ele não pensou duas vezes. ele foi para o Rio de Janeiro a fim de ajudar as pessoas que estavam sofrendo por causa das mortes com incêndio. Isso veio, partiu dele. E ele se dedicou a isso. E uma das formas que ele encontrou, né, foi de espalhar o bem, de falar sobre o bem. E ele desenhava essas frases, essas palavras, nas colunas dos elevados, lá da Avenida Brasil, na entrada da cidade, vários. E quando ele morreu em 1996, a prefeitura mandou pintar de cinza e houve uma gritaria geral, tiveram que tirar toda a tinta cinza. Existe uma música da Marisa Monte que fala sobre tudo isso. É muito interessante, o Profeta Gentileiro. Então, ele é um exemplo de que ele sentiu essa necessidade, ele se despertou para isso e foi à luta. E a maneira que ele encontrou de praticar o bem e dar os exemplos, a gente viu que se nós vermos alguém praticando o bem, isso nos inspira e nos faz bem. E ele tomou isso como regra de vida e viveu o resto da sua vida, da sua encarnação, ele morreu com setenta e poucos anos, fazendo isso, sem receber nada. Ele recebia as flores e ia lá para a Avenida para o presidente Vargas e depois ele rodou várias outras cidades no Brasil, pregando a gentileza, gera gentileza. Muitas dessas pessoas com certeza achavam que ele era louco. Pode ser assim, normal, 100%, redondinho, acho que alguma coisa não devia bater bem. Mas, a loucura dele era uma loucura tão do bem que se não fosse isso, eu não estaria falando dele agora. Olha quanto tempo se passou e a gente ainda lembra, a gente ainda fala e a gente usa essa frase como exemplo, gentileza gera gentileza. E a ciência nos confirma e nos diz que isso é verdade. Olha só. Essas duas médicas, Tristan e Nagak e Lauren Ross, lá da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, elas disseram o seguinte no trabalho que elas desenvolveram. Fornecer apoio social a pessoas necessitadas ativa regiões do cérebro ligadas ao cuidado parental. Cuidado parental é aquele cuidado que todos nós, seres humanos, temos de querer cuidar da prole, cuidar dos nossos filhos. Todos nós trazemos esse sentimento dentro de nós. Isso é o cuidado parental. Todo pai, toda mãe tem esse sentimento para com seus filhos, essa preservação do filho. Então, é esse amor incondicional que a gente muitas vezes está ligado a esse cuidado parental. Então, quando a gente faz o bem, quando a gente pratica algo do bem, a gente ativa essa região do cérebro. Veja o que é interessante. A gente ativa uma região que é relativa à nossa sobrevivência, à sobrevivência da nossa família, dos nossos filhos. O que está associado a efeitos positivos para a saúde. Além de alimentar o espírito de sentimentos positivos, ajuda a combater a depressão, a ansiedade, entre outros males que comprometem a saúde. Fazer o bem, faz bem. Outra coisa muito interessante. Vocês já viram falar no quarteto da felicidade, desses hormônios. Quarteto da felicidade. Olha só que interessante. A endorfina, a gente ativa esse hormônio no nosso organismo, geralmente, entre outras tantas situações, ao dançar, ao cantar e trabalhar em equipe. a serotonina, ela é ativada no nosso organismo quando a gente tem boas lembranças, tomar sol, praticar exercícios, agradecer e ser gentil. A dopamina, praticar exercícios também, celebrar conquistas, comemorar, celebrar, dormir bem e começar projetos e objetivos pessoais. Começar projetos e objetivos pessoais. Quer fazer o bem? Começar projetos e objetivos pessoais. E a oxitocina? Abraçar, fazer prece, dar e receber presentes e ajudar pessoas. O quarteto, tudo bem, endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina, oxitocina. Essa oxitocina também é chamada de hormônio do amor, que nos causa bem, nos tremendo, tranquilidade, diminui o estresse, diminui a dor, a raiva, aumenta a segurança, melhora nosso vínculo afetivo e melhora o humor. O abraço, esse ato, um dos atos talvez mais humanos que possa existir, se entregar a um abraço, faz bem aos dois, a quem recebe e quem dá o abraço. Principalmente se o outro que está recebendo o abraço está precisando daquele abraço. Fazer o bem faz bem. O nosso corpo também nos impulsiona a isso. Vamos ao Evangelho. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Seis Perfeitos, no texto O Homem de Bem, o homem possuído pelo sentimento de caridade, vou tirar um daqui. Desculpa, gente, espera aí, vou voltar aqui. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar a recompensa e paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. À justiça com ar caraseado, lógico, né? Volta aqui. Então, a gente já começa a ver agora, conceitualmente, a forma como Jesus, o nosso mestre, vai nos balizar, vai nos direcionar para o bem. Vai nos ensinando lá no seu Evangelho, nesse manual que ele nos trouxe. Tudo aquilo que a ciência também já diz. E fazer o bem nos faz bem. Vamos a Kardec. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 643, Kardec pergunta aos mentores, há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Ou seja, tem gente que, dependendo de onde ela esteja, o cargo que ela ocupe, a posição social, o estado que ela esteja, ela não pode fazer o bem? Tem pessoas assim? E o que a gente responde? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Então, não adianta a gente dar migué. Conforme o meu Gil sempre fala, não adianta a gente dar migué. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. Daí a importância da vida em sociedade. A gente não pode viver isolado. Basta que você tenha relações com outros seres, com outros homens, para que você vá ter sempre ocasião de fazer o bem. Sempre. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se acha cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso. Não é só ser caridoso, mas em ser útil. Útil. Então, você não precisa ser rico para fazer caridade. Ter dinheiro você pode ser útil. E eu trouxe detalhes e frases e textos para nos mostrar que aquelas pessoas que procuram a casa espírita e perguntam assim, não tem nada em trabalho que eu possa me engajar, que eu possa fazer? Não tem nada aí que eu quero fazer parte? Eu quero ajudar alguém? Eu quero fazer o bem? A gente vai encontrar o tempo todo na nossa vida. A gente vai encontrar o tempo todo ao nosso redor. Aí eu volto uma pergunta. Eu alterei a ordem por raciocínio meu. Na 642, Kardec perguntou, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ou seja, ficar quietinho, deixar o barco passar? Aí realmente dá uma de migué? Não. Cumpra ele fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. Então, você não pode deixar aquela de eu faço na próxima. Nessa, eu vou ficar quieto. Nessa, eu vou ficar mais próximo do mal. Vou deixar o bem para depois. Ou isso não é para mim. Na verdade, isso não é assim. Na 634, por que o mal se encontra na natureza das coisas? Kardec foi fundo perguntando aos espíritos. Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? A espiritualidade ou os espíritos superiores disseram. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa o homem à escolha do caminho. Tanto pior para ele se seguir o mal. Mal com o mesmo. Sua peregrinação será muito mais longa. o aprendizado será muito mais longo, muito mais comprido. É necessário que o espírito adquira a experiência e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. Agora, olha só que interessante. Ele conheça o bem e o mal, eis porque existe a união do espírito e do corpo. através do nosso convívio diário, através das nossas experiências de vida, através da nossa vivência, a gente vai ter as possibilidades de lidar com o bem e com o mal para poder podermos fazer a nossa escolha do caminho. Na 645, Kardec pergunta, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível se ele está mergulhado na atmosfera do vício? Esse mal que está ali, a gente está falando de vício, são ações negativas. Não se torna um arrastamento quase irresistível? Ou seja, ele praticamente é obrigado a seguir isso? Arrastamento, sim, irresistível. Você pode mudar a cena. Você pode mudar esse arrastamento. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes depara. são espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. a gente entende que o vício vai existir, o arrastamento do mal está por toda parte, mas que Deus vai colocar exemplos para que nós enxerguemos e despertemos em nós a vontade de fazer o bem e seguir o caminho do bem. receberam a missão de exercer boa influência. Por exemplo, Francisco de Assis, Gandhi, cada um no seu tempo, Madre Tereza, o nosso querido Chico e a irmã Dulce. Aí a gente, normalmente, quando a gente usa grupos de estudo, as pessoas falam, ah, mas isso aí não é comparação, nós estamos muito longe desses aí, né? Isso aí não serve de exemplo. Não serve de exemplo, sim. Claro que serve de exemplo. Eles perseveraram, eles trabalharam, eles conquistaram o bem. Eles não receberam, eles conquistaram. E serve de exemplo, sim. Mas se nós não somos eles ou estamos longe deles, nós também podemos, de alguma forma, fazer o bem. Sim, claro que podemos. uma conversa. Quantas pessoas nós vimos ali nas pesquisas que têm medo da solidão, que sofrem do problema de solidão. Uma conversa, emprestar o ouvido. Quem é que não pode fazer isso, na verdade? Quem de nós não pode? Um sorriso. Tem pessoas que dizem, né, que estavam mergulhados numa nuvem negra. Mas um simples bom dia e um sorriso mudou toda a psicosfera em volta e um dia se transformou. Quantas pessoas já não, a gente já não ouviu relatar dessa forma, ou nós mesmos, né? Aquele ato lá do, do, do nosso querido gentileza, profeta gentileza, ao dar uma rosa, sorrir e dizer que Jesus te ama, que tenha um bom dia, na verdade, a gente estava dando um sorriso para a pessoa, para mudar o dia da pessoa. Um abraço. Mesmo que hoje, nesse tempo de pandemia, nós não possamos praticar esse ato que é mais humano de abraçar, a gente sabe que o abraço, e logo, logo, a gente vai poder fazer isso, o milagre, no bom sentido, lógico, que um abraço pode fazer. Esse acolhimento, eu te acolho, eu te recebo, eu confio em você. Ser voluntário, doar sangue, por exemplo, é fazer o bem. A picada dói, né? Você perde um certo tempo ali, mas a satisfação desse ato vai praticar em você, é um grande exemplo para isso. Quem de nós não pode? Poucos não podem. E poucos se movimentam nessa direção. Bom, e quantos exemplos aqui em Blumenau, na própria Quarta Oura, em todas as casas, a gente tem de ser trabalhos que nós fazemos. Aqui, no caso, é o Grupo Encantar, um grupo ligado lá na nossa Casa Espírita, que é muito bem organizado, que faz, que recolhe donativos e distribui para famílias cadastradas. E está crescendo muito, e nessa época de pandemia cresceu bastante. quem é que não pode doar um pouco do seu tempo para ir lá entregar esses donativos, ajudar a separar, ajudar a cadastrar as pessoas, essa doação de tempo. E quem pode, doa também, doa cestas básicas. A gente sabe que a maioria, a grande maioria das casas espíritas aqui da nossa região e do Brasil, vem lá do Rio de Janeiro, eu sei que lá no Rio de Janeiro também esse trabalho é muito forte. Isso é um tipo de trabalho que nós podemos fazer. É um tipo de bem que nós podemos praticar. Olha o Judão ali, visita asilos. Isso é um grupo também lá da nossa Casa Espírita que a gente vai e visita o grupo de asilo, de asilados. lá no Hospital Misericórdia, lá na Vila Itopapo. Nós, antes da pandemia, dedicávamos, um domingo de cada mês, para irmos lá cantar. Na verdade, quem cantava era o Gil, os outros acompanhavam. Mas, os nossos queridos velhinhos lá, amavam e estão sentindo falta dos cantores que estão isolados, coitados. Quem é que não pode fazer isso? Ou mesmo, aproveitando que nós estamos no setembro amarelo de valorização da vida, ser voluntário do CVV. O CVV é um serviço muito sério, muito importante, que ajuda muitas pessoas que se sentem sozinhas, isoladas, e, às vezes, dentro da própria família, dentro da própria casa, a pessoa sofre de solidão. E precisa falar com alguém, precisa escutar a voz de alguém e, melhor, precisa que alguém a ouça, a ouça. Precisa falar e que alguém escute o que ela tem a dizer. Ser voluntário do CVV não precisa ser um luminar, não precisa ser um missionário. Doar sangue não precisa ser um missionário. Conversar com as pessoas, fazer parte do atendimento fraterno, fazer parte de ações sociais, todos nós podemos fazer sempre. Ainda mais agora que a gente sabe que fazer o bem nos faz bem. Isso é físico, é científico também. E aí, eu trago uma reflexão para que nós, cada um de nós, nessa noite, possa se fazer. Que bem tenho feito e que bem posso ainda fazer ou fazer melhor. E cada um de nós, nessa noite, pense, o que nós estamos fazendo para melhorar um pouquinho que seja da vida do outro e é que sabendo agora que esse bem que nós iremos fazer nos fará bem também. Essa nossa missão de fazer o bem é permanente e não depende de ninguém. Não depende de ninguém. sem desculpismo, gente. Só depende de nós. Devemos fazer o bem mesmo quando recebemos o mal ou quando vemos o mal crescendo no meio em nós. Que fiquem todos mergulhados na atmosfera do bem. E que nós, que nos dedicamos a fazer que sejam pequenos trabalhos no bem, nos incentivemos e façamos mais. temos muita coisa para fazer. Obrigado a todos. Boa noite. Fiquem bem. Gildo, faz a prece no encerramento ou eu? É você, né? Posso fazer. Acho que nós vamos fazer uma prece cantando. que o amor eleva e verás na terra sem tocar o chão. Amar afugenta as dores pensamentos pensamentos todos que envolverão amor. Amar que a natureza e toda beleza é fruto do amor. ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Amar pois a lei de que o mestre ensina é a lei é a lei que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor perdoa e espera nas altas esmeras pra compartilhar amar que o amor te inspira faz do peito a vida e virar e amar ama ama que o amor é querido Mestre Jesus nos ensinamos potencializa dentro de cada um de nós a vontade de fazer o bem pra que a gente aprenda nessa troca o valor a força do teu amor pra transformar a nossa vida íntima transformar a nossa vida e os nossos relacionamentos com os pais que Jesus abençoe a todos muito boa noite muito capaz de todos os pais e que a gente se encontre numa próxima casinha e sim choruses a gente me ame a vii a a vii a